A gente tinha que minhar eles, né, velho? E eles pegaram o lado certo. O Roger tá meio rodinho já. Aqui a gente pega, a gente pega. A vantagem é nossa, velho. Calma, segura, segura. Deixa dar a volta. É. Eles pegaram, eu acho. Pegaram. É, aí o jungle tem que dar o caçar. Aqui, galera, ó. A gente tem que farmar aquilo ali, pra ele dar visão pros caras, velho. Eu tô descendo aí, hein. Dá pra virar o Yak. Nice, Zé. Tem que farmar esse negócio aqui, cara. É, tem que tirar esse negócio da visão aí. Esse cara tá bem agressivo lá, né, velho? E o problema é que o nosso jungle tá jogando solo. De preferência, rapaziada, quando você vê um trio, tenta deixar a jungle pro trio. Porque os cara vai tá em discord, eles vão conversar. É melhor do que você bater e falar, não, eu vou ir. É, mas de preferência que a jungle seria a nossa, né, rapaziada. A gente pega suporte e pega a jungle. Os acho que pegou level 4, com certeza. Ai, tomei stun. Pegou, pegou. Eu morri, eu acho. Morri. Cara, não era pra esse cara ter pego Clint e jungle, velho. Na true da true, não era. Já é deles, já é deles até. É, não era. A gente não tá conseguindo fazer jungle, né, galera. Na outra partida a gente não fez e nessa não fez também. Eu morri, hein. Morreu. Deu pra matar? Daí, voa a torre. É, ele tá com a anja lutada nele. Boa, boa. Boa, boa. Tô chegando, tô chegando. Ainda que é farfar no chat, tá ligado? Ainda que é da chave. Ai, 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 rapaziada. Mano, 3 minutos de jogo, rapaziada. Não, cara, não faz isso, mano. Não, cara. Porque você provoca o inimigo, cara, e pode dar ruim. Não, quando alguém faz isso comigo, eu jogo com o olho e eu não... Sai com uma zóia. Tá ligado? Tanto ele chegar no bot, mas não vai dar, não. Eu não consigo matar. Eu não consigo matar. Dá pra ir, zé. Eu não tenho muito farm, não. Nossa, vai... O dano da Eevee. Ó, ele tá ali, ó. Tá ali em cima. Ó, a Zache que saiu, hein. O Zache tá aqui, cuidado. Porque ele quer meter o último meio. Ah, o Zache tá aqui, velho. É. Ah, não dá porra. É IK, velho. Não dá. O Zache que é IK, velho. Boa. Boa, boa, boa. Eu vou ter que fazer a bota e depois fazer... Defesa mágica, velho. Se eu tivesse... Não posso fazer Rafaela dando aqui, não, velho. Deu ruim pro Roger na back ali, ó. Que droga, velho. Tentando proteger. Vou fazer defesa, velho. O Zache tá me explodindo, velho. Vou ter que sair, velho. Ele vai entrar, ele vai entrar. Não vai não, não vai não, não vai não, pô. Ele vai turco. O Zache tá com muita vantagem aqui em mim. Não tá fácil, não, velho. O Zache tá forte pra caramba, velho. Cara, eu vou guivar a torre e vou descer. Mano, dá pra ganhar o top lá, porque o Zache tá esbagaçando lá, velho. Hum... O Zache que desceu, hein. Não tem nem o que fazer, mano. Quando chega assim com a Angela, tá grandão. Vou tentar segurar o bot. Nossa, olha aqui, velho. Morri. Tem que matar ele ali, velho. Ele tá sem ult. Não tá. Tem mais gente com ele. Tem mais gente com ele. Nossa, os caras veio da próxima e pegou junto. Com os minions. Ah, torcei que os caras... Não, a gente pegou o suporte. Só que o cara tá solo e pegou o jungle, tá ligado? Ah, então, mas tipo, a gente pegou o jungle na anterior, mas não pegou o suporte. Agora pegou o suporte, não pegou o jungle. É. Tem que ser os dois. Pronto. É. Ele tá fechado. Ele tá fechado. Talvez seja cinturão. Cinturão, trovão. É, mas ele é cinturão de first item, velho. De first item, né? Tá ajudando a passiva do herói. Eu vou ter que base, cara, que eu não consegui fazer o livro. É, rapaziada, tipo assim, ó. Você tá solo, tá ligado? Tenta deixar jungle e support no trio. Morri. Morreu. A Gui morreu. Tá os três aqui, não vira, rapaziada. O que a gente tá fazendo é jungle, o número de fight. É mais fácil um seguir três do que três seguir um. Olha o G1 é mais joaquinho. O ult tá on. Cara. É, mas ele vai virar Lorde, velho. Eu ia tentar ir pro bot, mas não dá. Eu tô no top, o Argus tá bot, é 5v4 aqui, velho. Só que o Zask luta e... Aí ferrou. E aí, Rafael, tranquilo, velho. E Rafael, ela tá forte, rapaziada. O problema não é nem o herói. O herói tá forte, galera. É Lorde bot, mano. Eu não tenho slow, eu não fiz a varinha, tá ligado? Tipo, eu uso a primeira no cara e o cara anda. O cara vai virar no Harit. Dá pra matar aqui, acertei o pulo com a roja. Boa, velho. Eu tô virando bot, tô virando bot. Matamos. Aqui, aqui, aqui. Aqui, ó. Jungle. Tô givando lá a torre, hein. O Iek empurrou ele. Tu viu, Iek? Eu vi, eu vi. Eu tava tentando exatamente o oposto. Só sai, Vian. Tá, não? Eu tava tentando, tipo, stunar, viu? Nossa, mano. Nosso time tá Lorde, mano. Dá pra fazer. Eu tô indo, eu tô indo. Dá pra fazer. Tô tentando sair do lugar que tá difícil. Boa. Boa, boa, boa. O Jungle jogou bem, velho. Essa semana eu fiz a Fela Jungle também, mas foi sem querer. Não ficou legal, não. A gente tava feita, entendeu? Sem querer ainda. Sem querer, né? Não, foi sem querer. Foi um momento de fraqueza, tá ligado? A Kai Jungle já rolou. A Kai Jungle é forte, velho. A Kai Jungle com as sete mares, galera. Boa. Deixa eu curar a galera aqui. Mano, se bobear, não ganhou o jogo. Calma. Não sei aí. A gente chega aí, mula. Só pincarão e morre. Acertei os dois, hein? É, é um jogo, hein? Acertei, peraí, que eu tô indo demais. Dá pra matar, dá pra matar. Ah, a Angela loutou. Foi mal, velho. Foi mal. Eu não vi que tu foi, velho. Não é, porque foi um negócio que eu vi tão momento assim. Eu não vi, tá ligado? Não deu nem pra alisar. É. Eu não vi que tu foi. Aí, mano, eu peguei os dois. Eu falei, cara, eu tô muito longe. Mas tá bom. Eu fiz o cara de dar uma recuada, pelo menos. Deu pra levar umas torres. A gente volta no farm, rapaziada. A gente consegue levar mid também, se patear o bot. Só acalmar, rapaziada. Agora que a gente voltou no farm, é que o Roger ainda tem que estar muito forte. Com a Angela, ele ainda ganha a tech sozinho. Ganha. Mas a gente tem que agora jogar certinho. Aproveitar o espaço que a gente tem no mapa pra farmar. Só ia descer. Cara, vai nascer o red deles, velho. Ele vai vir aqui, cara. Vai. Eu sozinho não consigo ter dano não. Só que eu e tu, a gente não dá IK, entendeu? É. Ó, o Clint tá vindo, ó. Ah, foi mid farmar. Ó, ele tá ali, ó. O Roger. O Argus lutou aqui. Ele acertou o pulo. Ó, ele já lutou. Tamo chegando. É, eles pegaram o red, pô. Pegaram não. O Jango tem que ter virado aqui, entendeu? O Clint pegou. Pegou? O Clint pegou? Pegou, pegou. Então tá agora. Deixa eu curar ele aqui, velho. A Rafaela mudou a dumblagem, cara. Ela falava curando todos. Agora é cura para todos. Rapaziada. É que não é que o champ em si tá forte. É que ele tem uma Angela, né, cara? E aí, tá farmado, né? Eu acertei um pulo nele. Pode que eu não mata. Eu acho que tu não mata, velho. Com o dragão agora, talvez. Não, não mata não. O Angel lutou. Pra um Angel lotado, não mata não. Não, sai que tu vai morrer pra ele. Eu vou voltar. Um Deus me defenderá, hein? Ai, quase que eu peguei o burro. Nossa. O Jask não devia ter entrado, não. Nossa, não devia ter entrado, Zé. Não, eu peguei o blue, mas tipo... Eu morri pro slow do bicho lá. Nossa, acho que ele se matou. Boa. Boa, velho. É Lorde, hein? Se o Clint ficar full build, eu acho que ele... É Lorde, é Lorde, mano. Vira Lorde. Haritão, Lorde, Harit. Eles estão sem jungle. Ele tá indo, ele tá indo. Ele só tá ali para mim, velho. Eles estão sem jungle. E o Zassu tá sem ult. Tomar cuidado só, sem... O Harit, rapaziada. Ele tá aqui corrido, rapaziada. O Zassu foi aí. Fui ult, então. Fazer isso. Nossa, milhão. Não, o Harit fez um zone bom lá, ó. Boa, boa, boa. Mas ele jogou bem. Eu acho que é GG. Cara, agora é o... Boa, velho. Garantiu, tá bom. Isso aí vai dar ruim, hein? Ele... Ele utou, ele utou, o Argus. Ele utou. Eu vou dar slow nele aqui. Nossa, o Perk, o Argus, ele literalmente é um tanque, né, velho? Porque ele aguarda tudo. É, porque ele luta e tanca, cara. É, ele segura, é muito bom. Os caras farmou, Lorde. Cara, é que assim, ele tem dois magos de controle de grupo, cara. Dando em Aya, né? É, eu tive que fazer aqui. Eu não sabia disso, cara. É, eu sabia, né? É que picaram o side depois. Não, Haritão. Agora o cara viu. Ó, tem um Argus aqui, hein? Boa. Boa. Ele tava sem oitinho. Deu bom, deu bom. Ei, você quer tentar levar esse mid? Cara, não sei se dá. Também acho que não dá. Porque os dois magos tá vivos, entendeu? Sim, e é eles que quebram o jogo. A Ivy é mulher, é a Ivy, né? Isso aí é mulher? Eu acho. Parece um... Parece um... Leva aqui, leva aqui, galera. Ai, 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 ai. Acertei. Nossa, salvei muito esse ADC, velho. Eu tô indo aí. Vai. Ai, matei. Vou continuar fazendo pressão aqui, então. Bora, Zé. Mais mata. Dá slowzinho nela. Deixar a kill. Calma. Eita. Vai que eu pego. Dá rápido aí. Valeu. Vamos só dar GG. É GG lá, eu acho, velho. GG. Nossa. Nossa. Rapaziada, eu vou jogar de Chang'e, cara. Vou jogar de Chang'e. Cara, tem bastante gente assistindo, cara. Que isso, rapaziada. Tá uma hype. Para a live. Rapaziada, eu ganhei 15. Rapaziada, o que vocês preferem na próxima partida? Aurora ou Chang'e? Eu ganhei 15 pontos. Cara, eu ganhei 14. Eu ganhei 14 PDL no beat com 1, velho. Eu tinha a galera de time lá. Lá e aqui. Espera aí, velho. Eu perdi 10 pontos. Nossa, o cara tem 1.600 PDL que é uma conta nois, velho. Uhum. Eita, rapaziada. 13 pontos, velho. Eu ganhei 14, velho. A galera do competitivo lá também, pô. Olha lá, ó. É, aí vocês falam, né? Ah, trio ruim. Respeita nois aí, ó.